Dados estatísticos. A estatística mostra, olha só, que a nossa população brasileira, de 210 milhões de brasileiros, 63% estão endividados. Vamos lá, vamos traduzir isso para um número um pouco mais real. Algo em torno de 130 milhões de pessoas estão endividadas no nosso país. De 10 pessoas, 6 pessoas estão endividadas. A cada 10 pessoas no Brasil, 6 pessoas estão endividadas. Galera, 63% da população está endividada. E por que esse pessoal se endivida no geral? Porque, do meu ponto de vista, as pessoas se endividam por falta de educação financeira. Infelizmente, no nosso país não existe educação financeira. O governo não está preparado para colocar educação financeira. As escolas não estão preparadas para educação financeira. Agora, nesse ano de 2020 que eu estou falando para vocês, dizem que vai ter educação financeira de base nas escolas. Espero que tenha. Porque uma das coisas que as pessoas mais precisam saber é como lidar com dinheiro, é como lidar com crédito, o que é juros, o que é juros composto, quanto que está perdendo, quanto que está ganhando. As pessoas não são preparadas para isso. eyed, bem-estar fraco. Os comentários australicos. Estão se animando. Estão se animando. Estão se animando.